Abertura Ai que Reagan Diante... Abertura Olha Alberto Zuaraz Manda um recado pra galera Vai sair diretamente da Logeveja, hein? Vai sair diretamente da Logeveja, hein? Vai sair diretamente da Logeveja, hein? Vai que vai, gente, ó. Tá no papainha, né, Raul? Tá no abraço lá um pouquinho, Catainha. Tá no rapaião e o Flávio. Aí é Dom Marinho, Dom Marinho. Não, Dom Marinho também. A mãe da mãe das crianças, Dom Marinho, né? Se o Caraca mandei um beijão pra ela. E aí, meu Lote. Que moleque, de português, tá bom. Que moleque, tá bom, meu Deus? Que moleque, tá bom, meu Deus? Tá bom, meu Deus, aí. Tá, tem o nome da Maca, hein? Coisa... Homem da Maca é preta! Fala, Fala, Fala Por você Eu sei que eu fiquei na bola E agora eu posso ver Que só acontei Te machuquei Te grito a ser Não quero te perder Agora eu quero te perder Agora eu quero te perder Vou passar aqui na frente Aí vocês vão aí Não é o partido do meio Basta Ao fundo musical De Zezé de Camargo e Luciano Como sucesso, sucesso Graças a Deus Graças a Deus E a galera se bombola Porque Zezé Zezé Nem pode ficar se cantar não Eu achei que ia deixar uma brecha pra mim Deve ter um problema nas cordas locais Há talvez eu tivesse chance De apresentar as minhas canções Entendeu? E aí voltou e eu peguei a desistir Entra não Tião O Brasil é um país muito grande Um país muito acolhedor Não vai fazer sucesso ainda Você até imputou carotinho É aqui que eu estou vendo É aqui que eu estou vendo Você viu essa... Uma garganta do cara né? É um buraco É foda né velho Só mais mais pra fora Mas aqui também não tem aonde botar dinheiro É a maior coisa que o cara faz É que ele ama né velho É igual dirigir o caminhão A gente faz o que ele gosta Na casa dele é a música É, nós dizemos, poxa Tiago, é porque o pessoal, alguns com o palanque que ele já era e tal, fico voltando a mais pra cantar, eu vi o cara dar uma força pro cara, né meu? Fica uma pichinha maior ainda, porque o povo eu conheço. A hora dessa, o cara vê quem é amigo e quem não é, né? Deixa o mais, não tá limita, deixa o tempo falar, fala em casa agora, fala em casa agora, fala em casa agora, Música Ô Tião, tive a chance aí, joga pra dar esquerda Tive a chance aí, joga pra dar esquerda Sem matar ninguém Aí pode jogar pra dar esquerda, tem a primeira na frente, ali Música 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 Família do Tião tá no braço aí, a esposa, os filhos Música 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 Obrigado.